Música Olá, boa noite. Está no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O valor bruto da produção agropecuária previsto para este ano é de 516 bilhões de reais. O repórter Leonardo Meira traz para a gente as informações. Desse total, as lavouras representam 338 bilhões e a pecuária 178 bilhões de reais. Entre os produtos que tiveram melhora no desempenho do faturamento estão a banana, batata inglesa, cacau, café, feijão, trigo, maçã e soja. A expectativa de maior produção continua sendo do sul, seguido do centro-oeste, sudeste, nordeste e norte. Entre os estados, Mato Grosso lidera. Depois vem São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Os dados são da Secretaria de Política Agrícola, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. De São Paulo, Leonardo Meira. Já estão sendo pagas pela Receita Federal as restituições do terceiro lote do imposto de renda e também de lotes residuais de 2008 a 2015. Quase 2 milhões de contribuintes vão receber um total de 2 bilhões e meio de reais. Para saber os detalhes, basta acessar receita.fazenda.gov.br. 455 jovens que trabalham nos Jogos Rio 2016 fazem parte do projeto Jovem Aprendiz do Desporto. Nesta tarde, o ministro do Trabalho falou sobre o programa no Rio de Janeiro. Eu falo inglês, diz a frase no crachá. Juan Ricardo é um dos jovens aprendizes do desporto que foram capacitados para atuar nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas. Eu estou trabalhando no Maracanãzinho e meu trabalho é ser coordenador de portão. Então, você imagina a loucura de ter recebido muita gente num portão só e a gente tem que administrar isso. Claro, com a ajuda de outras pessoas, eu não sou homem de ferro nem nada, mas com a ajuda de todos eles eu estou conseguindo administrar isso, conseguindo fazer com que as pessoas entrem pelo portão, conseguindo fazer com que os voluntários se aloquem nas posições e façam a experiência do espectador ser maravilhosa. Então, a função minha, ela é, além de recepcionar, você coordenar toda essa operação do portão, do portão, não é toda a operação, mas é todo o portão, e conseguir fazer com que isso seja uma melhor experiência para todo mundo. Para atuar nas Olimpíadas e Paralimpíadas, os jovens foram capacitados com aulas teóricas e oficinas e o conhecimento fica para o futuro. Essa experiência vai me ajudar muito, tanto profissional como pessoalmente, porque pessoalmente já está ajudando, que é a questão da maturidade, da responsabilidade de lidar com o público e entender tudo isso, entender os mundos esportivos. E profissionalmente, futuramente, com a experiência que eu estou agregando aqui nas Olimpíadas, eu posso estar trazendo para o mercado de trabalho todo esse mundo que eu estou adquirindo de conhecimento. O programa Jovem Aprendiz do Desporto tem 455 integrantes. Eles recebem uma bolsa de pouco mais de meio salário mínimo, alimentação e auxílio para o transporte. Depois dos jogos, os integrantes vão retomar as aulas teóricas até o fim do ano e receber um diploma de conclusão do programa. Segundo o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, a iniciativa deu tão certo que deve ser replicada em outros locais do país. Nós pretendemos fazer com que programa como esse, que trouxe resultados extraordinários, aqui no Rio de Janeiro, nós deveremos ter programa semelhante em outras modalidades econômicas, em outras áreas econômicas e em outras regiões do Brasil. Temos a região norte e nordeste que nós deveremos atuar muito forte para que esse programa possa, já em 2017, ele estar efetivo ali, assim como na região sul e na região centro-oeste. Será um programa permanente do Ministério do Trabalho. Olha só a importância de um programa como este para uma cidade como o Rio de Janeiro. Durante os Jogos Olímpicos, a rede hoteleira do Rio mostra uma ocupação de 90%. Em locais como a Barra da Tijuca, a ocupação ultrapassa os 96%. O Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur, quer promover o país pós-jogo do Rio, pós-jogos do Rio. E o instrumento é o portal Visit Brasil. Um rio desconhecido até dos cariocas. Não conheço aqui, estou vendo agora, mas eu sei que era bem destruída essa parte aqui. Primeira vez que eu venho aqui, eu estou achando incrível. E tem muito turista brasileiro que aproveitou as Olimpíadas para fazer a estreia na Cidade Maravilhosa. Ah, eu estou adorando, porque eu nunca vim para cá, daí é muito diferente lá do meu lugar. E eu estou adorando tudo, 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 tudo. Estamos andando, já fomos no Parque Olímpico, já demos uma volta aqui na Pira, está bem legal. Também é a primeira vez da canadense Kate Simpson no Rio de Janeiro. Ela está hospedada em Copacabana, já assistiu a algumas competições e visitou pontos turísticos da cidade. O saldo, ela diz, é positivo. A expectativa da Embratur é de que pelo menos um milhão de turistas venham ao Rio de Janeiro até o final das Olimpíadas. Desse total, 400 mil devem vir de outros países. E o desafio é fazer com que eles voltem, tragam mais visitantes e conheçam outras cidades do país. Para auxiliar turistas nacionais e estrangeiros na escolha dos destinos turísticos brasileiros, a Embratur remodelou o portal Visit Brasil, que reúne informações sobre o país. A estratégia, aliada a campanhas de divulgação do país no exterior, já mostra resultados. Nós montamos um novo modelo, que está baseado no modelo dos grandes países, como os Estados Unidos, onde se fazem as conexões com os estados e municípios. Então, na verdade, a marca Brasil ajuda a todos e a cada um. Fernanda só quer mesmo mais motivos para tirar a roupa colorida do armário e mostrar o país para o mundo. Lindo, maravilhoso. Adoro esse espírito olímpico que traz pessoas alegres. A gente está precisando de muita felicidade que o pessoal está trazendo. E enquanto uns passeiam, outros competem. E o dia hoje foi de medalhas para o Brasil. Agora à tarde, o ginasta Arthur Zanetti ficou com a prata na competição das argolas. Zanetti é beneficiado pelo programa Bolsa Atleta desde 2011 e passou para a categoria Bolsa Pódio em 2013. O presidente Michel Temer usou o Twitter para parabenizar o atleta e disse que ele é um orgulho para o Brasil. Pela manhã, Temer já havia dado os parabéns a Poliano Okimoto pela conquista da medalha de bronze na maratona aquática disputada nas águas da praia de Copacabana. E o repórter NBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na próxima edição. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.